We back boys, mais uma PS Live e hoje eu vou jogar um pouquinho de Anderuzed porque Mega Altaria acabou de entrar em Suspect e eu não tenho uma opinião muito concreta em relação a Mega Altaria porque é um pokémon que eu acho saudável para Anderuzed e ao mesmo tempo eu acho não saudável porque ela é boa contra Stahl e eu acho que Stahl em Anderuzed é muito forte mas ao mesmo tempo ela também é forte em Stahl, então eu não sei se ela deve ir embora ou não e enfim, vou jogar um pouquinho aqui com essa equipe que eu usei na Rumo Top 10 vocês curtiram pra caramba essa equipe, eu curti ela pra caramba também o único problema dessa equipe é que ela não tem um bom matchup contra Stahl mas quando eu estava fazendo minha série eu não estava enfrentando muito Stahl então eu resolvi botar um ofensivão do Zap e vamos ver se ela dá bom aqui se eu não me engano eu usei na Lada é alta e eu não estou na Lada é alta porque eu estou usando a Zilberman Uau, sorry e enfim, Mega Eagron eu acho que eu não perco muita consciência do Kohroton, que a única coisa que ele tem pra a Midron Time Rota é a Latias e eu tenho uma grande Switch pra ela e eu vou dar turno 1 Overheat porque eu quero causar mais Switch de dano e não Mega Evoluiu eu tenho quase certeza que ia levar o mesmo dano se tivesse Mega Evoluiu no caso do Filter mas a gente não conta por aí como a Bride funciona, a gente mantém segredo aqui se a gente vai dar de Fog, me deu Tox, errou, mas errou porque é ruim, a gente tem que sempre estar saindo disso e aqui eu vou dar Volto Switch e eu vou entrar com... eu posso colocar meus Bands em campo também, my not eu sei que ele pode ter Quake Lourar meu Empolion e eu preciso do Empolião pra Latia 1 eu sei que eu posso checar com o Zilber também eu posso aproveitar também e colocar Spikes, mas ele pode me dar... como se chama? Ah, mas eu vou... Mãe? Mãe? O que que a minha mãe tá vindo com isso? Ah, eu ia falar mano, eu falei mãe, oh my gosh Sorry, gente, eu juro que eu não tô vendo, oh my gosh, mas enfim eu acho que vou deixar ele Lourar meu, será que eu posso voltar pro Rotten e dar de Fog de novo? eu pensei, vou deixar ele Lourar, mas não compensa muito não, principalmente que ele tinha uma Switch entre aspas segura pro meu carinha, e aqui... eu dar de Fog porque se esse cara for pro B-Sharp ele simplesmente é o melhor player do mundo eu vou te dar dando de Fog tipo, eu vou ser fraco contra fogo, B-Sharp é fraco contra fogo também talvez você pode ser só que te veste e rapaz, o cara é o melhor player do mundo, eu tenho que aceitar eu tenho que aceitar isso, ok, it's fine eu vou simplesmente bater com Overheat, porque eu não quero que dê Suerde Dance Yup, ok, não adianta nada você fazer o play do ano e depois jogar que deu batata eu não vou dar Suerde Dance, porque tipo, se eu deixasse dar Suerde Dance ele ia ficar mais 4, e se ele fosse Z-Move, Stealing ou Death, Critical Hit no meu carinha aqui o bagulho ia ficar feio enfim, entrou com o Puro com o Pato, vai dar Tox aqui tá sempre que o melhor player, eu acho que era... não, o melhor player era dar Tox porque ele podia até D-Charge, e eu não queria que ele paralisasse ninguém porque a gente sabe que Paralize é Broken e... eu meio que quero ficar na sua cara, porque eu não quero que você paralise ninguém mas ao mesmo tempo, eu não quero perder o momento, caça de City e ir pra Sylvia, porque ele não foi Chesnaut só vai servir pra colocar Spikes no campo, então eu acho que eu tô de bom entrar com Chesnaut me deu Try Attack, me deu Freeze, porque ele é um excelente jogador, tem que aceitar isso e... tipo, o play dele é aproveitar o Freeze e ir pra Sylvia, então eu vou entrar aqui com o Caesar aí ele vai dar outro Fry Attack me da manhã não, eu tenho que Chesnaut caramba, esse cara realmente quer Hazen de campo rapaz, o bichão é... é grave, hein? segura esse turn aqui segura... cansei desse jogo, eu vou ir pra Latias vou ir pra MVP da série yeah, what's up what's up boy? e eu vou... eu vou voltar pro Caesar que ele vai dar o Spike Shield e eu fui pro Egron oh my god, você realmente me deu um Free o cara realmente me deu um Free, como se chama? um Free Calm Mind, eu não aproveitei não imaginei que ele fosse pro Egron tá certo? eu acho que ele foi pro Egron pra saque mas enfim Sylvia entrou dia muito Corinthians Silva entrar com o Empolião e botar meus Bands em campo why not? ele vai curar o... o que o Chesnaut é? eu não sei o que Chesnaut é eu ia falar o nome animal dele, mas eu não sei o que animal isso aqui é o que que é isso? alguém me fala nos comentários o que é um Chesnaut? eu quero saber eu tô curioso guys aqui eu vou ir pro Rotten eu vou botar os Spikes em campo porque esse cara tá a desesperar de botar Spikes e aqui eu vou dar Toxic porque eu quero punir o Porygon Pato ou o Asylum se eu acertar, obviamente rapaz, eu tô ficando bom nesse jogo na segundo Toxic eu acerto eu vou dar Volt Switch porque o play dele é da Recover e eu não quero perder Momentum e... mano, eu quero muito ir pra Lattes pra dar Kamaj mas esse cara vai ficar e tentar pescar algum status eu conheço esse tipo de cara ok, deu Recover eu vou bater com U-Turn porque eu acho que não compensou muito da Knock Off e também porque ele trocou pra Silveria Grande Silveria devia ser uma Silveria de Severina é... bom nome é um bom nome mesmo enfim se não gostou bota o Nick melhor é assim que eu rolo enfim vou ir pro Empolion porque o Empolion permite que a Silver não não recupere HP porque eu posso dar Scout e quando ela dar Wish eu posso dar Whore no... no bagulho dela no... como se chama? no Protect dela eu realmente gostei do fato de Whore passar Protect é tão fenomenal ih, rapaz calma, enfim vai embora aqui SAI DA MINHA FRENTE e o cara literalmente saiu da minha frente oh my god RIP oh my god oh, velho não era pra você levar do pé da letra não oh my god o cara tá triste comigo eu fui rude com o cara sorry, gente eu não sou eu não sou assim sempre não enfim vamos procurar mais uma partida mano, eu realmente gosto da equipe cara só que se eu enfrentar Stall eu aperto Forfeit porque eu não acho que essa equipe vence Stall tá certo que qualquer equipe vence Stall porque tem muita gente que acha que Stall é simplesmente ser Pegasus porque é um defensivo e jogar e tem gente que não sabe e acaba perdendo porque não sabe usar Stall de maneira eficiente mas geralmente quem usa Stall em Ladder é aquele cara que realmente sabe usar Stall então vocês entenderam né espero que vocês tenham entendido meus gachos meus gachos meus lads eu acho que esse matchup aqui não é muito bonito não velho aqui tem 2x5x3 trappers mano, eu quero começar com o Light turno e meter calmade logo de cara eu não quero eu sou mais rápido oh my god oh my god oh my god oh my god esse não é Scarf tá sem que parece Scarf na equipe dele oh boy man ah caramba ah ah eu vou ser macho aqui vou ser macho tipo, não é série rumo ao top 10 então se eu perder perdão eu quero ser macho aqui eu quero dar calma gente mas to com tanto medo desse cara ser Scarf da U-turn porque ai vai ser 50-50 com o Caesar se for Bender tem Bullet Punch e e coisa mas tipo eu posso ser Scarf Lattes também porque faz até sentido minha Scarf ser Lattes minha Scarf ser Lattes oh my god faz até sentido minha Lattes ser Scarf porque eu posso ser Renewish suporte pro pro Sharpedo que é que é bastante standard lá eu to eu to discutindo com com o cara que tá jogando o lado então não sei na Lattes se clica super efetivo então pensando nisso você vai ficar com medo de saia se ele for Scarf porque ele vai achar que é o Scarf também ou no final eu ganho no timer eu aceito isso também eu não não vou ficar triste não oh my god nice porque que Epolio foi o Playboy? vai dar aí ela tem de boa lorando seu Empolio também ah você foi a Epolio para depois entrar com a Hermida Pursuit é isso danado ou Freeze porque eu não consigo Freeze e o cara consegue tipo esse cara deve ter jogado alguma SPL deve ser por isso vai saca o Ripoldo e entra com o Sism então sei que agora que ele viu o Ice Beam ele deve saber que eu tenho usado Thunder porque geralmente Lattes com Ice Beam usa Thunder e eu fiquei surpreso desse cara não ter ficado com medo de ZDrako Ripoldo, Tancos e Draco mais um eu sei que Ripoldo usa Speed Defense em Under Usage mas eu sou uma Lattes na verdade eu não sou uma Lattes, sou um Darkrai ela é uma Lattes enfim Lattes CM Ripoldo Rip Rip Ripoldo Mixed Wall Draco Meter deixa eu mexer a tela aqui real quick ZDrako mais um Uau, Ripoldo Kai então esse cara aqui só queria sacar meu Pokémon dele mano, esse cara vai scoutar o Z Thunder eu estou sentindo isso mas eu não me importo eu sou muito eu não sou macho será que eu sou macho? não lembro mas eu sou mano, é muito óbvio que ele vai voltar pro Ripoldo cara porque esse play não foi inteligente e salvar o Ripoldo oh my god, eu sou um deus hahaha não tem muita diferença que eu acho que Among Us tank eu vou colocar Ice Beam mais 2 ainda ai a calculadora Among Us Ice Beam mais 2 8x8 é 104 mano, a gente vai pra Roll meu filho ou não tipo, eu estou dando tip no seu E-Polio e no Ei então tudo de boa aqui nós vamos usar Thunder oh my god, é esse que eu estou miserável é um gênio miserável é um gênio boys gatas mas tipo thunder regular vai te causar um belly oh my god, eu sou bom vá here comes thunder 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 other cat oh jura respeita a lat eu filho minha lat ülke hom estou muito bem treinada, meu filho What you doing my boy? Hello, respeito a tradição dela. Mas daí, eu não posso perder... Capaz está tendo um... Capaz está tendo um eco enorme aqui na minha casa. Socorro. Tipo, eu não quero perder a Lattice, porque se eu perder a Lattice, eu posso perder o Pefernape, mas... Cetupo não troca, boys. Uff. Uff. Cetupo não troca. Cetupo fica. Fica. A gente fica, boys. A gente fica. Enfim, eu posso salvar a Lattice ainda, mas eu acho que não compensa. Se não, eu vou dar a Tanda aqui. Me dou o Bullet Punch. E aqui, boys. Uff. Aqui nós, uff. Eu acho que vai entrar com o Rotor, porque tipo... Eu aprecio o dano no Infernape. Se ele resolver trocar a Lattice pro Infernape pra não sacar o Ripaldon. Porque... Tipo... Infernape meio que me sweep aqui. Mas ao mesmo tempo... Se eu enfraquecer ele... Assumindo que eu ia acertar essa hit, obviamente. Mas ao mesmo tempo, se eu enfraquecer esse... Ainda acho que eu vi hit na conta dessa hit. Não? Ahn... Tipo... Ao mesmo tempo, se eu enfraquecer o... O macaquinho lá... É... Rotor... Hit... Paldon... Ao mesmo tempo, se eu enfraquecer o macaquinho... Eu acho que o Bullet Punch consegue no card check. Eu sou o Choice Bender. É... We... We hit most. Tipo... Esse Mi só custou um pouco, porque... Eu vou levar... 6% extra de areia. Mas... It's fine. E aqui... O meu play 100% é da... Acho que o meu play 100% é da Tox, se eu for honesto. Porque ele pode ser... Ele pode ser Tupá. Mas só deu Allowed pro macaquinho. Ok. O lado ruim... De ter dado Allowed pro macaquinho é que... Eu não sei se ele é Spec... Se ele é Special... Ou se ele é Físico. Mas... Eu acho que o Empolho trunca uma hit, mano. Eu posso estar errado, mas eu tenho que ir pro Empolho. Tipo... Ele não viu o item no meu Empolho ainda. Talvez ele fique com medo de eu ser... De eu ser Chuka. De eu ser... Chopa. Ok. Ele até trocou pro Among Us. Eu acho que ele ficou com medo de eu ser Chopa. Ou Chopa. I don't know. A pronúncia é certa. Mas, enfim. Among Us entrou. E eu acho que o melhor play... É eu ir pro Chesnaught Hard. Porque eu alleio isso. A não ser que tenha item Power Fire, que provavelmente ele vai ter. E... Se ele for Hard pro Infernape, ele me pegou. Mas eu quero dar Spikes primeiro. Porque eu preciso de Damage no Infernape. E aqui dá o Dream Punch. Got him! Eu imaginei que ele ia deixar eu colocar muito nível de Spikes, mano. Got him, boys. We got him. We got him. Ahn... Rapaz, por que eu tô levando tanta série nessa partida? What the fuck? Eu acho que vocês perceberam que o Fair Infernape é um matchup ruim pra essa equipe, né? Pela maneira que eu tô jogando. Rapaz, esse Fair Infernape é gordo, mano. Bullet Punch causa 36. 36. Eu preciso que ele saia de campo mais uma vez, então. Só que se ele tiver Mc Punch ou Vacuum Aver, ele não quer o tema Sharp Infernape. Tipo, eu não posso deixar ele se etupar. Eu espero que seja físico. Especial. Uff. Ah, mas isso é bom. Porque ele vai ter que acertar o Flox Blast aqui. Vai ter que acertar o Flox, meu filho. Isso não é bom o suficiente. E falta ódio. Falta-lhe ódio! Falta-lhe ódio. É, mas acertou, mas... In the end, em Dota do Vermeta. Very nice! Eu acho que eu vou salvar o Empolião ainda. Porque tipo, esse Siso pode ser Bender. E eu acho que é bom ter uma Switch pra Bullet Punch. E meio óbvio que ele vai dar Super Power aqui também, né? Será que eu não sei se é o Tank Bullet Punch? É quatro vezes. Eu acho que é o Tank então. E o Knock. Very nice! E aqui, boys! Eu tô com medo de ele ficar e dar o Knock. É, de fato ele fez isso. Ok. Uh! Uh! Mas eu tô de boa. Porque tipo... Ele... Ele não tem Rush. Ele não tem Rush. Ok, eu tô de boa. Ele tem Rush. Oh my God! Me lose! Me lose, boys! Me lose! A não ser que... Eu seja mais rápido que ele com o Empolião. Mas eu acho que ele vai ser mais rápido. Porque se ele tá usando Knock, ele vai ser mais rápido que eu. No way, ele vai ser mais nerd. O que que eu fiz aqui? Ih rapaz, bugou. Bugou tudo. RIP, guys! RIP, guys! We don't got it. We don't got it. We don't got it. He got us! He got us! We can go the U-turn. Eu sou mais rápido. Oh! Chokes! Chokes! Ok. He got us! He got us! He got us! Ok. Mas tudo bem. Foi uma boa partida. Foi uma boa partida. Foi uma boa partida. Litter 6. Tipo, se Bipi não cateasse o HitKO, na Date One e HitKO, eu teria trocado. Ainda tem uma chance de vencer... Não, não tem não. Ok, nice. RIP. RIP, guys! Acabou a invencibilidade da equipe. Mas... A Lattice brilhou. Isso que importa. Oh, não! Oh, não! It's Piff! Enfim, eu meio que vai começar com o Lattice, mas acho que vai começar com o Kruk, não? Eu acho que eu sou obrigada a começar com o Scissor, porque... Ah... Por causa disso, eu imaginei que ele fosse começar com o Kruk. Eu acho que vai dar no Acoff ou... Ou Rox aqui, que ele tá usando o ofensivão. Ainda bem que eu não peguei o Piff quando ele tá usando o Stahl, porque Jesus Christ, mano. Pegar o Piff usando o Stahl, tipo, não é de Deus não, velho. Não é de Deus não. Mas... Enfim, entrou com o Volcânion. Very good, very nice! Eu quero botar meus Bad Boys em campo, mas ele pode ter Z-Fox Blast, Z-Specs. Ele pode ter várias coisas chatas. Então, se a gente vai ir pra Latinas... E... Ok. Leftovers. Deixa eu dar calma, gente. Tipo, o Piff é um excelente jogador. Ele não vai cair pra esse Z-Thunder. Eu vou scoutar, o Piff é um ótimo player. Uau! Ok. Mas tudo bem, eu entendi que ele quis fazer. Esse aqui tem Pursuit. Ele já entregou o Pursuit aqui de lá. Mas enfim, a gente vai botar nossos... Spikes em campo, why not? Spikes... Tipo, não foi um Bad Play. Só explicando. Ele tem Pursuit. Como eu sei que o Piff é um cara bom... Agora eu já sei, automaticamente, que essa realidade tem Pursuit. Porque nenhum play... Faria um play desse se a realidade não tivesse Pursuit. Eu quero ir pro Empolho, porque é muito óbvio que eu vou ir pra Latias. E eu não quero levar um Toxic. E colocar Star of Rock seria incrível aqui. Mas eu preciso tanto... Será que a Primarina... Tipo, a Primarina tem péssima defesa física e minha equipe bate muito forte. Ok, ele tem o Defog. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ahn... Vou dar Rocks em campo. Porque se ele tem Defog... Ok. Eu imaginei que ele não tivesse alguma coisa pra me bater forte. E aqui eu vou dar Toxic. Tá me deixando muito low isso aqui, não é bom. Mas eu vou tracolar isso aqui. Que eu acho que vai dar Defog 100% agora. Yep. E... A última vez ele foi pro Caesar. Ele foi nesse Play de novo. Vou dar Calma aí de novo. Ele foi pro Caesar de novo. Eu já avalenei o Volcano. O Volcano não vai ser tanta ameaça agora late game. Mas... Eu acho que eu vou salvar Latias ainda. Porque ele não deve ter Pursuit e dois Pokémons. É. Maneiro que ele tá jogando tá entregando muito aquele Pursuit naquele bichinho. Eu vou dar Spice novamente. Porque eu só quero perder Defog. Me troco o Gengar. It's fine. Ah. By the way. Gengar é um matchup ruim contra essa equipe. Agora que eu percebi. Eu não tenho como lidar com o Gengar. Oh my god. Esqueci que o Gengar somente destrói essa equipe. Eu acho que tem que ficar pra não deixar ele dar Subs. Porque se der Subs eu posso perder dois Pokémons. Man, eu esqueci completamente se essa equipe também mama a Gengar, cara. Tá dizendo que qualquer equipe perde pra Gengar. Não sei se você tem a Gengar. Não sei se você tem a Gengar. Eu tenho que dar Wood Hammer aqui. Eu imaginei que a gente tivesse Subs. Mas tudo bem. Perder o Chancenaut vai ser um pouco ruim por causa do teu Scissor. E do Crook. Mas eu tô armando pra Sharpie do Late Game Sweep. Eu só preciso de dano na Primarina. E me livrar do Crook pra ele não ter mais Intimidator. Porque eu já enfraqueci o Scissor. Já quebrei possíveis Fox Sash. Então se a gente vai ficar aí da Wood Hammer. E ele é Z-Move. E se a gente vai entrar com o Scissor. E 100% dá Bullet Punch. Eu não brinco na cara de Gengar. 100% dá Bullet Punch. Porque ele deve ser Z-Focus Splash. Ou Z-Shadow Ball. E tipo, isso aqui Gorn é excelente pra mim. Vou entrar novamente com a Latias. E de novo Dodefog. E tipo, eu vou dar esse Thunder aqui direto. Porque ele foi 3 vezes pro Scissor. Ok, o Scissor tá terminando. GAR! GARU! 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 A Aerodactyl entrou. Eu sei que ele tem Pursuit pela maneira que ele tá jogando. Ele tá gritando que tem Pursuit. A pergunta é... Tipo, eu vou ter que acertar Thunder pra melhorar do Céreo. Eu vou ir pro Thunder. Vai lá Latias! Vai lá garoto! Brilho no Corinthians, guy! GAR! Parálise? Cadê o Scissor? 100%. Aí não, velho. Aí traiu o Bond. Traiu o Bond. Traiu o Bond, mano. A Lua me traiu. Acreditei que era pra valer, guys. Ele dá Pursuit com 100%. Acreditei que era pra valer. Não é pra valer. RIP! 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 Fiquei triste agora, porque... Holy cow! O Latias foi sempre boa. E agora me deixou... Me deixou nas mãos. Vou dar Blood Punch 100% aqui. Mesmo que ele vá pro... Pro Volcano. Tá certo que se for pro Volcano, eu perco um Pokémon. Mas... Eu não acho que ele ia fazer um play desse. É... É... O pessoal de que o Volcano pode entrar agora. Whats up? Ahn... Eu acho que Scissor é bom salvar ainda, porque Blood Punch e Spallet Gain pode ser muito bueno, né? Mas ao mesmo tempo... Uff... Ahhh... Tipo... Se eu sacar Empolion, eu não tenho nada pra enfraquecer Primarina. Será que eu posso enfraquecer pro Roku Rotter do Voltsuit? Porque Kroken não me dá nem de kill. Se daria Steer Up aqui 100%? Ou será que eu posso sacar o Scissor? Não, acho que Scissor é muito bom late game. Ah, mano... Tipo... Eu vou pro Empolion, porque se ele der Steer Up, o Empolion fosse dois turnos de... De... De coisa. E eu quero que ele sofra dano de Poison. Porque isso é muito importante pra mim. É... Tentar dar Rocks, just in case ele faça algum play que não deva fazer. Que não deveria fazer, perdão. Ok. O lado ruim que se eu entrar com o Sharpida, ele tocou a Primarina 100%. Eu acho que se eu for só de entrar com o Rotten... E deixar ele dar Knock no meu Scissor, I guess... Pelo menos eu ganho o momento dando Voltsuit. Porque ele não vai dar ativite kill com o Knock. Porque deve ser Scarf. Ele tocou essa Hit, mas... Eu tenho que fazer esse play. O Kruk entrou. Eu acho que eu preciso dar Knock Off aqui. Eu não quero perder meu item. Uh, belíssimo play. Tá certo que foi pra Primarina. O que é bom pra mim, porque eu preciso de dano nela. Então eu vou sempre dar Bullet Punch aqui. Me dê a Primarina. E seja ofensiva. Se for ofensiva eu ganho o jogo. Ah, ele fez o play correto. Droga. Ah... Tem que dar o roto pra ele agora. Ele dá Stringed Up to 100%. Eu dou o play assim em coisa. Mas tudo bem, boys. Tudo bem. Uff. Eu tenho que fazer o play aqui. Eu tenho que fazer o play. Nice. Ok. Trazer com o Berk pra Primarina ainda. Man. Ele não vai errar de Primarina aqui. Ele deve ir pro Volcano de novo. Nossa, eu fico de Earthquake. Ok. Eu perco... Eu... Eu perco pra Primarina? Eu perco pra Volcano, to be honest. Porque ele vai entrar com a Primarina aqui 100%. E o Volcano toca Bullet Punch. Se eu tivesse o Rocks em campo, teria como vencer ainda. O problema foi que eu não coloquei Rocks. Mas foi... Foi um excelente jogo. Tipo... Foi um jogo muito bom. Moonblash. Se ele for Specs no que eu tenho aí. Ahn... O Crunch causou mais dano? O Crunch tem... Antes de dropar a defesa, então eu vou ir pro Crunch. A defesa da Primarina é muito boa. É. E dropou de fato. Moonblash. E aqui eu perco pro Volcano. GG. Mas foi um belíssimo jogo. Foi um belíssimo jogo. Se eu tivesse Rocks em campo. Eu acho que teria como vencer a partida. Tá certo que ia ser tão difícil colocar Rocks. Hum... Mas foi um excelente jogo. 12%. Eu teria que ter... Rocks ter forçado ele a ficar duas vezes em campo. Hum... Saída de campo, quer dizer. Uff... Meu oponente tá usando o Zone da Massa. Mas... Esse cara apanha feio pro Charpido. Eu só preciso enfraquecer... Na verdade me livrar disso, né? Por causa do Team Date. E... Escaltar um possível Kubur. Mas acho que ninguém usa Kubur. E... We good boys. We good. Ah... Como ele tá usando Mama Swine. E Magneton. Eu acho que... E a boy forçou a começar com o Roto. 100%. É... Achou... Achou que eu ia começar com o Bixi quando deveria começar, né? Do nada! Vem! Vem Odinai! Ahn... Tava Hit Tron, não. Ok, foi pro Cruel. Cruel dele pode ser mais rápido que eu, tem que ter isso em mente. Então nós vamos fazer o play de... Ninguém usa Cruel com Slide Wave até onde eu sei. Mas... X-Naut pode ser útil para Dash se não tiver Ring Attack. Que nem todo mundo usa Ring Attack. Eu amo X-Naut, anyway. Não é todo mundo que usa em Slide Wave. Ele foi para Mama Swine. Ok. Eu tenho que ir para o Roto aqui. Não posso perder o X-Naut. Será que eu acho que eu taco uma Hit? Eu acho que eu taco uma Hit. Eu vou ficar dando Ring Punch. Na verdade, Wood Hammer seria o melhor play se eu acaso fosse o Life Arm, não. E se você vai dar Rocks, mano? Eu sou um Axe Defens. Vou dar Wood Hammer. Seja o Life Arm. Ahn! Come on! X-Naut! Too bad! Oh my god! Não, meu garoto! O que você está fazendo? Ahn... Man... Ele pode ter Endeavor também. Eu acho que eu ficaria da Ring Punch. Ele deu Earthquake. Não sei por que ele deu Earthquake. Play de Coin Pollion com Aquajete entrando? Ou eu só não quis errar outro golpe lá. Ou eu só não quis errar outro golpe lá. Não, não. Eu não entendi o Z-Play. O Z-Play fez 10 sentidos para o Young Boys. Você vai ser Book-Up em Wicked no Spoilers mesmo? É esse o 7? Você vai ser... La Technique? Eu vou ir para o Rotter aqui. Porque se eu bater o Drain Punch e for o Wicked no Spoilers, você lascou o Bahia. Mas enfim... Friar Blitz parece que é Bender. Isso é um super ofensivo. O KSF é um super ofensivo. E... Isso me dá de foga. Eu não quero o Hazard no campo. Seria bom ter Rotter ainda vivo. Principalmente por causa do Magneton. Mas... Eu acho que me livrar de Hazard é melhor. Me dá Knock Off. Ripperson. E aqui eu vou entrar com... Hum... Mano... Tipo... É o único incineror que eu estou enfrentando, velho. Ninguém usa incineror aí. Eu não tenho... Eu não tenho a lidar com isso, meu irmão. Hello? Isso realmente me... Me prejudica a lote. Holy cow. Mas... Tipo... Vamos para o plano de jogo. Eu preciso enfraquecer... Eu preciso me livrar de incineror. Se eu me livrar de incineror, eu... Eu abro muitas coisas. Eu acho que eu vou ir para o Empolião. E eu vou dar Scout. Ok. Foi Magneton. Eu estou de boa com esse play. Porque ele deixou e enfraqueceu o Magneton dele. E eu vou dar auto-scout aqui na chance de Thunder Wave. Are you serious? Are you serious? Uau! Eu estou tão médio com isso, cara. O cara me deu o Magneton. Que era a única maneira que ele tinha para não perder para o meu Caesar. Por que não? E eu fiquei desolindo duas vezes fufado. Pernomenal. Ok. Tipo... Aconteceu porque eu sou bad. Tenho que lembrar disso. Ok. Deu Scout. Não consegui o Burn, pelo menos. Ok. Eu realmente estou confiando que você não tem Thunder Wave. Então eu vou dar spikes aqui. Infelizmente, por causa do Thunder Wave, ele vai ser mais rápido que o meu Empolho. Então o meu Empolho basicamente é inútil agora. Eu dou o X-Naut. Acho que eu dou o X-Naut, porque pelo menos ele leva dano de... E eu sou mais rápido, ok. Ele leva dano de Reconho mais Rock Helmet. E ele deu Knock Off também. Então fenomenal. Porque tipo... Eu quero me livrar do X-Naut se o mais possível. Porque o X-Naut dele é o Intimidator. E eu não quero que ele fique intimidando o meu... O meu... O meu Sharpido. Ok. Eu estou de boa com essa trade. Aqui eu vou entrar com a... Lattice ou Play? Eu vou entrar com a Lattice. Porque tipo... Eu não quero que ele dê Rapt Spin. Na verdade ele pode dar o Ipspin. Porque ele me dá um Calmite se ele fizer isso. Então eu vou dar o Calmite. É, ok. Agora você perde dois Pokémons. A não ser que o seu Aerodat me critique. Na verdade o Aerodat Tanka Hit. Acho que eu devia ter dado o Itana direto. Mas acho que o Itana ia nocautear. Porque não tem Stab. E tentar cruel é naturalmente Blooking. Mas enfim. Sempre que você vai entrar com a Aero aqui. Não, eu entrou com o Celebi. Você vai ter... Você vai ter... Sério que você... Sério que você vai ter... Ah... Ele é Scarf. Eu achei que ele ia ter... Como se chama? Que ele ia ter toda a Wave nisso aqui também. Mas enfim. 21. Bom. Demais. Aqui eu vou ir para Impor. Porque no way eu vou deixar ele dar toda a Wave nisso aqui. Yup. E eu vou aproveitar para... Vou aproveitar para colocar Stab Rock em campo. Caso ele não ter toda a Devolt. Porque tipo... Eu... O play dele é a Celebi de 100%. Então Rocks era... Era o melhor play. Eu não preciso de dano nisso aqui, I guess. E eu vou simplesmente bater com... O Scout. Eu não preciso decorar mais nada. É. Deu Leaf Storm. Deu Leaf Storm. Aqui é 100% Free Pro Scissor. E o turn. E eu simplesmente abri para Bullet Punch Spam. Porque Magneton não vai tankar esse Bender. Mesmo que tanque, quando ele cair fora... Na verdade ele tanca mais uma Rocks. Mas eu estou confiante que eu ganhei esse jogo ainda. Ah... Quanto que esse Bender tirou mesmo? Ou eu vou para o Sharpido já para ganhar logo. 262... Tipo... Celebi é Plain de Rioish? Eu acho que não. Learn... Celebi... Healing... Eu não sei se Rioish é com 2L ou com... Ele aparente no Rioish. Então eu acho que eu sou forçado a entrar com o Sharpido. E bater com o Crunch regular. Porque eu mega envolvo no... Ah... Eu mega envolvo no Ceaser e do Celebi e do Crunch. Porque Celebi é mais lerdo que Mega Sharpido. Mas eu posso dar Protect aqui. Porque tipo... É só que eu não queria que ele desse Renewish para o Magneton. Agora tipo... Se usar Renewish é irrelevante. Very nice. Sharpido ganhando. E mesmo que Crunch não nocautei Somehow o Aerodachio após Rocks. O Ceaser ganha o jogo. Então... Yeah. Não vou dar esse fim. Tá certo? Não... Vamos testar. Vamos ver... Vamos testar a água aqui. Vamos ver se a água tá boa. Ok. Certo. Porque tipo... Mesmo que eu errasse. Eu tinha Bullet Punch ali. Mas enfim gente. Espero que tenham curtido o vídeo. Que o T-T-T-O no like veio pra mais. Hashtag é o J3K. É o primeiro vídeo que eu tô gravando desde que eu peguei 2K. Então... Bora pegar os 3K agora. Eu quero muito tentar pegar 3K até o lançamento de Espada e Escudo. Eu acho que eu consigo até antes. Mas... Eu gosto de ser pessimista. Mas... E é gente. Bom... Até a próxima.